Olá, minhas amoras! Tudo bem com vocês? Bora pra mais um provador aqui na C&A, gente. Dessa vez, super diferente. Vou fazer tendências de casacos com vocês. Esfiou por aí, amor, porque aqui tá um frio, mais um friozinho. Chegaram vários casacos maravilhosos aqui na C&A. Separei ali 10 peças, gente. 10 casacos lindos pra mostrar pra vocês. Um por um, falar de todos os detalhes. Tenho certeza que vocês vão adorar. Que eu busquei aqui todas as tendências daquele vídeo de estar na moda que a gente falou das tendências de casacos, tá? Achei várias tendências aqui, então bora lá acompanhar? Bom, amoras, bora lá então começar. Antes de mostrar, gente, todos os casacos, eu coloquei aqui uma base de look bem básica, assim, pra poder combinar com todos eles. Também daqui da C&A, vamos mostrar pra vocês. Essa blusinha, gente, mudei de look que eu amo, de gola alta, do tamanho PP, 49,90. Olha que lindinha que ela tá com essa calça mão jeans estroide, gente. Olha a lavagem dessa calça, que maravilhosa. Veste muito bem, tamanho 38. E aqui nos pés eu estou com o meu coturno, que inclusive eu vim com ele, mas ele é daqui da C&A. Eu deixo links aqui abaixo pra vocês, ele é muito maravilhoso, tá? Eu peguei meu tamanho mesmo, que é 36, e tô usando bastante agora. Então, olha só, basezinha de look bem básica, né? A gente poderia colocar aqui tudo preto, tudo off-white, ou jeans com off, essas cores, assim, que combinam com tudo. E aí, agora a gente vai experimentar os casacos. Bora lá? Primeiro casaco que eu peguei aqui, amoras, não poderia ser diferente. O quê, gente? Tricô, tá super em alta. O tricô, a gente já sabe disso. E esse daqui, gente, foi assim, um caso de amor. Foi o último que eu peguei, mas é um que eu mais amei. Olha que maravilhoso. Aqui vamos falar um pouco das tendências, né, que a gente já sabe, ó, as cores, essa combinação de cores. E o mesmo tricô, que é essa mistura rainbow, né, que é tipo um tricô mais arco-íris, tá super em alta. A manguinha aqui, ó, deslocada, olha que lindo, tá vendo? Não fica tão marcada a manga, fica mais gringa. Com as manguinhas bufantes e põe um justo. Então, assim, muitas tendências. Outra coisa, gente, tricô nesse modelo cardigan aberto, tá? Muito em alta, já falei com vocês. Então, podem usar e abusar, tá bom? Esse daqui, deixa eu ver, 139, tamanho PP. E os cardigan, gente, eles estão vindo nessa pegada mais atualizada, sabe? Não é aquele modelo tão clássico de vovó. Então, assim, colorido, com bordado, sabe? Muita coisa linda. Então, casacos aí de tricô. Olha que lindez, né, gente? Que ele tá? Eu amei, amei demais esse. O primeiro, então, pra gente começar aqui. E bora, porque são dez. Ainda tem muitos casacos lindos, vocês vão surtar comigo. Agora, eu não poderia deixar de mostrar pra vocês o casaco tendência do inverno, com toda certeza, que é o xadrez, né, amores? A ceia tá com vários xadrez lindos, gente. Tinha um preto e branco ali, tinha um com tonalidade de marrom, que eu surtei. O surto, bem, gente. Começou o casacos do surto aqui no nosso provador. Mas olha esse daqui, que coisa mais linda, gente. Ele tem essas tonalidades de rosinha e ele é bem flaneladinho, sabe? Então, acaba ficando quentinho com esses botões aqui. Perdoem a voz da pessoa, porque eu tô gripada, tá, gente? Às vezes vocês acham, ah, isso dá triste no vídeo, está alguma coisa assim. Não, primeiro que o provador tá lotado. Vocês vão escutar bastante barulho aí. Então, às vezes eu falo mais baixo pra não atrapalhar as pessoas. E segundo, porque eu tô gripadinha, tá? Então, tem que ficar tentando gritar um pouquinho. Mas bora lá. Olha que lindo que ele tá, gente. Ele veste super bem. Esse daqui é o tamanho PP, tá? Tá R$219,90. Ai, eu não lembro se eu falei o tamanho do outro. Eu acho que não, né? Esse daqui, ó, R$139,90. O tamanho PP também. Mas olha que lindo que ficou esse, gente. Eu achei que ele super combinou também aqui com esse coturno off-white. Com esse look no geral, né? Mas com o coturno, olha que lindo. Poderia também ser um lookzinho todo preto com esse coturno. E ele ficaria muito lindo. Gostaram? Ai, meu Deus, amoras. Tô desejando essa jaquetinha. Olha que coisinha mais linda. Ela é toda no veludo cotelé, gente. Minhas amoras, vocês já sabem que eu tô na vibe do veludo cotelé. É esse veludinho, assim, ó. Esse tecidinho, tá vendo? Que é todo caneladinho, gente. Olha que coisa mais linda. Tô com umas três calças já. Begezinha, assim, nesse caneladinho. E essa jaquetinha tá uma rara, gente. Olha isso. Ela é na altura, assim, do quadrinho, né? Um pouco mais curta do que os outros casacos. Mas ela é super linda. Tá R$199,00. Essa daqui é tamanho M, tá? Eu acho que eu pegaria P ou PP pra ficar mais certinha aqui na manda, principalmente. Mas olha que estilosa, gente. Sério. Tô muito apaixonada. Desejando apenas. Já vou correr no site pra ver se tem a menorzinha pra mim. Inclusive, nós temos 10% off em todo o site da C&A, tá bom? Um site e aplicativo. É só colocar em código de consultora da Mara Geisa, tudo maiúsculo, que vocês vão ter 10% em todo o site e a PP. Então a gente aproveita, inclusive eu. Gostaram? Amoras, vai me contando aí quais os casacos preferidos de vocês. Agora, uma peça clássica, Amoras, que não pode faltar no meu senhor. Não é um peito? Isso é fitinha de corinho, né, gente? Eu amo, acho super estilosa. Esse ano que a gente sabe que o couro eco tá em alta com tudo. Tanto blusa, calça, enfim, vestido. E essa daqui, gente, eu amei ela por alguns motivos. Primeiro que ela é lisinha, então é básica, vai com tudo. Porque tem muitos detalhes, às vezes você fica meio restrita, sabe? De usar com algumas peças, tipo um vestido super estampado. Então essa daqui eu achei super básica. Outro detalhe que eu amei, gente, os detalhes dela, assim, ó. É tipo quase preto, tá vendo? Que é o cromado mais pretinho. Eu tenho uma que eu pedi na Shein, gente, nossa. Essa daqui tá 10 mil vezes mais bonita. Porque a minha, ela tem tantos detalhes prata, prateado mesmo, que às vezes você vai colocar um acessório assim, você estraga o look, sabe? Porque fica muita informação, fica over demais. Essa daqui não tinha menor na loja. Eu espero que tenha menor no site aí. Ela tá tamanho M, 259,90. Acho que pra mim poderia ser P ou PP, porque essa parte de cima eu sou bem sequinha, gente. Eu só tenho mais quadrinho e perna mesmo. Mas a parte de cima eu sou mais magrinha. Olha isso. O que vocês acharam, gente? Essa jaquetinha tá a coisa mais linda, né? Uma peça assim, ó, pra vida, tá? Dá pra montar, assim, muitas, muitas combinações. Eu deixo a fotinha aqui do lado, pra vocês verem também. Gostaram? E agora, amoras, mais um casaco do quê? De um de tricô. Sério, eu tô muito apaixonada com esses cardigans super atualizados, que tá em alta agora. Esse daqui, vamos ver as informações que às vezes eu esqueço, tá? Então, deixa eu ver o primeiro aqui. 159, tamanho P. Tá super lindo, gente. Outra coisa, eu vi ele um verde. Nossa, um verde também é a coisa mais linda. Vi lá na arara o verde. E esse daqui mais laranjinha, né? Muito lindo. Olha só como que ficou com o lookzinho completo. Esse, gente, eu não tenho nem o que dizer. Mas só dizer pra vocês que a composição dele tá perfeita, tá? Deixa eu até ver aqui. O que que é a composição dele? Ah, aqui, ó, 100% poliéster, gente. Achei por isso. Ele é muito fofinho, muito gostoso, muito gostoso. Não é aquele tricô que pinica, sabe? Muito, muito parecendo cobertinha. Eu amo assim, ó, tricôzinho, 100% poliéster esse, tá? Olha como que ele fica lindo. E esse aqui, ó, tá um pouco acima do joelho. Pra vocês terem uma noção. O fio dele, gente, tá assim. Coisa mais linda da vida. Me conta aí o que vocês acharam. Já tô querendo, desejando. Tô na dúvida dele, sou do verde, mas quero um dos dois. Olha que lindo. Olha só, eu vou tentar chegar assim pra vocês verem, gente, o tanto que é fofinho o tricôzinho dele. Tá vendo que parece uma cobertinha de verdade? De tão gostoso. Muito, muito, muito macio. Agora, amoras... Ai, meu Deus, surtando. Um casaco que eu sou, assim, apaixonada real oficial, gente. É o trend coat. Olha isso daqui. Eu acho, tipo assim, muito a cara da mulher rica pura, sabe? Você pode colocar até com um vestidinho, tubinho aqui embaixo, assim, que fica super chique. Esse daqui, ele é tamanho PP que eu peguei. Isso, PP. 349. Esse tom de bege dele, gente, tá assim, maravilhoso. E uma super dica também que eu amo usar esses trend coat. São fechadinhos assim, ó. Com um cinto por cima, sabe? Você amarra aqui, assim, uma faixinha por cima, fica a coisa mais linda. Ele tem esses bolsos aqui na lateral. Acho que o tamanho ficou super certinho também, ó. Porque o casaco, assim, geralmente você coloca mais peças por baixo, né? Então, precisa ser um pouquinho maior. E esse daqui é desse modelo mais alongado, ó. Que tem até esse detalhe aqui atrás. Eu acho extremamente gringo, gente. Muito, muito gringo. Olha isso. Que lindeza que tá também esse trend coat. Sério, tô adorando os casacos aqui desse IA. E vocês, amores, estão gostando bastante. Agora, um modelinho também que eu não poderia deixar de trazer aqui, gente. Pra mim, assim, é uma das jaquetinhas do ano. Que é esse modelo Puff. Bem fofinho, sabe? Bem fofinho, assim. Acho super linda, gente. Tem ela aqui várias cores. Mas, assim, vocês tão vendo que essa cartela de tons de marrom, bege, caramelo tá super em alta. Tô usando muito nesse inverno. Inclusive, colocar, assim, essa blusa com uma calça da mesma cor. E um tricô rosa pink, verde, limão aqui por baixo. A gente fica, assim, um arraso, de verdade, tá? Então, essa daqui eu peguei nesse tom de caramelo, né? Que é esse mais marronzinho. Ela puxa aqui atrás, tá vendo? Aqui na cintura. Se você quiser deixar mais acinturada. Tem o fecho, né? Aqui na frente. E ela tem também esse elástico aqui embaixo no quadril. Que fica super ajustadinha no corpo. Essa daqui tá 329, tamanho P, tá? Mas tá muito maravilhosa, gente. Olha o punhozinho dela também. Olha como que fica um arraso. Arraso, muito estilosinha. Isso, que é quentinha. Mas é quentinha num tanto. Arrependida de não ter levado uma dessa pra campus, viu? Porque olha, tá muito maravilhosa. Muito quentinha também, já quero. Agora, o próximo casaco, Amoras. Que apesar de ser a cara do nosso inverno 2022. Ele é muito atemporal. Porque você consegue usar sempre. E eu, particularmente, amo muito. É o blazer, né, gente? E esse blazer aqui, eu decidi pegar ele pra mostrar pra vocês. Porque ele tá bem diferente, tá? Olha só. Primeiramente, os botões dele. Que coisa mais linda. Nesse tom mais branquinho. Com uns detalhezinhos marrom. Não sei se vocês conseguem ver. Deixa eu tentar mostrar assim. Olha só que diferente, tá vendo? E outra coisa, gente. O tecido dele é mais levinho. Ele é mais fininho. Ele tá, ó, 299,90. Tamanho PP, tá? E aí, gente. Como eu disse, ele é de linho. Então, ele não é aquele blazer super estruturado. Ele é ótimo pra você. Que, às vezes, trabalha fora. Quer colocar dentro da bolsa pra poder levar. E aí, ele é fácil pra poder dobrar. Porque ele fica pequenininho, sabe? Ele é bom pra quem mora aí também. É um inverno que não é tão frio, né? Como aqui em BH. Então, você consegue sair à noite. Ele é muito versátil. Dá pra usar tanto de dia quanto pra noite. Esse modelo mais alongado. Tá vendo que eu amo. Ele tem as ombreiras super marcadas. Definindo. É até fofinho aqui dentro da ombreira. Mas o tecido dele não é tão estruturado de blazer, tá? Então, eu amei ele. Achei super diferente também. Olha isso. Gostaram? Vai me contando aí. Agora, amoras, olha que linda essa daqui, gente. Nossa, é super quentinha também. Coisa mais linda. Ela é nessa modelagem parca, tá vendo? Tem essas fitinhas aqui que passam na cintura. E deixa bem acenturadinha. Eu, particularmente, adoro. Olha como que ela é por dentro, gente. Toda acolchoadinha. Então, muito, muito quentinha. Muito confortável. Nossa, é uma delícia, tá? 339, tamanho PP. Eu acho que isso aqui é uma peça, assim, ó. Atemporal pra vida inteira. E olha só que gracinha. Ai, meu Deus. Já preciso desse casaco. Só faço esse gorrinho, gente. Olha isso aqui. Que fofura. Tem o gorrinho, assim, ó. Todo de pelinho fake. Falei com vocês que o pelo também tá super em alta. Agora, né? No nosso inverno 2022. E, gente, sério. Um total de zero defeito. Muito maravilhosa. Ela tem o fecho na frente. E, além do fecho, tem os botões também, ó. Então, não aparece que tem o fecho, tá vendo? Dois bolsos aqui do lado. O centro não tem bolso. Mas ela fica bem acenturadinha aqui, do jeito que eu gosto. Deixa eu chegar de longe pra vocês verem. Gente, já quero uma barca. Acho que eu não tenho nenhuma, assim, viu? Tô desejando. O material dela é tipo um nylonzinho, tá? Então, não é uma rota também. Fica super estilosa. Gostaram? E pra fechar os nossos dez casacos, sei lá, amoras de tendências aqui de casacos, né? Mas uma tendência que eu falei com vocês que eu também tô vendo muito usar, gente, que é esse modelinho aqui, que é o bomber, né? Que é uma jaquetinha bomber ou porta-vento, pra quem preferir. Ela nada mais é, gente, do que aquele modelinho que é tipo um nylonzinho, ó. Que não amarrota. Ela não é tão quente essa, assim. Ela é quentinha, mas não é tão acolchoada, fofinha, igual aquela última que eu experimentei, sabe? Mas fica uma gracinha. Além de dar um charme no look, dá um corta-vento, né? Corta um pouquinho aí do frio, do vento, que a gente vai pegar. Ela tem um capuzinho também. Olha que fofura, gente. Eu quis pegar a verde, porque, assim, verde botega, a gente já sabe, que é a cor do nosso inverno. Eu acho super lindo, com uma base de look aqui toda preta. Até uma bota preta com ela também ficaria muito linda. Ela tem um punhozinho justinho, veste bem demais. Olha aqui, deixa eu olhar as informações, né? Antes que eu esqueça também. Essa daqui tá R$179,90, tamanho PP. Como eu disse, eu escolhi pegar a verde, mas tem várias cores dela, gente. Sério, tipo uma aralha ali, ó, recheada com essa blusinha. Ou seja, uma super tendência. E tem várias cores. Eu vou deixar o link do site, que aí que vocês conseguem olhar todas as outras cores que tem disponível também. Mas tá uma fofura, não tá? E aí, amoras, me conta quais os 10 casacos você mais gostou, qual são, qual é ou quais são, né, os seus preferidos. Me conta aqui abaixo, que eu quero saber. Bom, minhas amoras, então é isso. Espero que tenham gostado de acompanhar mais um provador C&A nesse modelo bem diferente. Que eu vim procurar as tendências de alguma peça que vocês querem, que vocês estão gostando bastante. Eu gravei recentemente os dos casacos da Renia. Vocês amaram. Vai lá pra vocês assistirem também. E me conta aqui abaixo quais outras tendências que vocês querem que eu grave. Tendências de bota, de calça jeans, do que vocês quiserem. Podem comentar aí que eu vou gravar pra vocês, tá bom? Não esqueça de se inscrever no canal se você é nova por aqui, né? Curte esse vídeo, compartilha com as amigas. Me segue também lá no Instagram, arroba Tamara Geisa. Todos os achadinhos. Eu sempre tô postando por lá também pra vocês, tá? Um big beijo e fiquem com Deus. Tchau, tchau.